No seu portfólio, você vai exibir aqueles seus melhores trabalhos que participou. Vai mostrar ali projetos reais, projetos que você efetivamente deu a sua contribuição. Mas, também é muito importante que no seu portfólio constem projetos de autoria. Isso é, aqueles projetos que você fez para si mesmo ou em conjunto para uma comunidade. Tanto para uso próprio, quanto para servir a essa comunidade. Nem que seja uma comunidade de programadores. Você fez um projeto que vai ajudar outras pessoas a executar suas tarefas, a resolver os seus problemas. Colocar esses projetos de autoria tem algumas vantagens. Então, por exemplo, isso reforça o que você consegue fazer. Ao colocar ali exemplos de projetos de autoria, você vai demonstrar mais de sua capacidade técnica. Também mostra iniciativa. Mostra que você é uma pessoa que tem iniciativa. Afinal, dedicou parte do seu tempo a construir, a desenvolver, a participar daquele tipo de projeto que você ali está colocando. Também evidencia que você é uma pessoa ativa, que você tem atividade e proatividade dentro da sua área de atuação. Dentro do ramo que você trabalha. Dado que, novamente, você dedicou esforços, você dedicou o seu tempo para participar, para contribuir, para que aquele projeto existisse, para que aquele projeto viesse a ficar online e servisse a várias outras pessoas, ajudar outras pessoas a realizar suas tarefas. Então, realmente, há muitas vantagens em colocar projetos de autoria no seu portfólio. Só um pequeno lembrete, um ponto de atenção. Os projetos que você ali colocar, assim como os do portfólio feito para terceiros, vão evidenciar o seu nível técnico. Afinal de contas, você vai criar ou vai participar de projetos condizentes ao seu nível técnico atual. É só um ponto de atenção. Isso não tem problema, não é necessariamente algo negativo, já que o mercado possui demanda para profissionais de todos os níveis. Então, só fique atento a esse ponto. Regra geral, evidenciar, apresentar projetos de autoria vai ser bastante benéfico para o seu portfólio, vai complementar a imagem, vai complementar a decisão que quem ali está visitando o seu portfólio vai formar sobre você e ajudar a decisão de que se essa pessoa vai ou não entrar em contato para solicitar o seu serviço, para fazer um recrutamento, tirar dúvidas, enfim, entrar em contato com você, que afinal de contas é o objetivo de todo o portfólio, certo?